Estamos aqui, mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Vigia, na muralha em pé, vamos entrar aqui na Streetcar Club, vai ser melhor, opa gente, good night, opa, prosiar com o povo né mano, a porta me trollando, ixi ó, já vi um GTR aqui mano, vamos roubar isso aqui, ó, eita, opa amigo, foi mal, 3 sem querer tá? Bora boy, nossa, até meu, até meu controle mano, nossa, esse uninho é de manobra, esse uninho é de manobra, mano, e o bicho é grandinho mano, você tá doido, ii, calmou, foi, bati nada, bati nada, figura na mão de Deus e vai, mano, com a escada você pegava 800, pegava, tranquilo, tranquilo, não, 800 é muito cara, não sei, Um 695 pegava, um 695, nossa, você tá doido, mano, e faz curva o bicho ainda mano, que isso véi, 348, onde é que fica o portão mesmo, me fala, ir lá pra frente, 348, 350, meu Deus, E o freio também, meu filho, vai juntar no freio que você vai ver O bicho é brabo, o brabo tem nome, uno sem escada, meu parceiro, porque se tivesse com escada E é nem um tiquinho embaçado, não, é não, a blazer freia sozinha na hora que vem, ó o caminhãozão aí, ó o bruto, tá vendo meu caminhãozão? Não, peraí, pode fazer umas viagens mais eu? Vamos trampar, agora sim, você viu, eu abri o telefone, você viu? Eu vi, aham, é só apertar o barro, doideira, né? Cara, cheio dos tumultos agora, cheio das 9 horas, ah, agora eu tenho um tablet, né, velho, você não tem um tablet, Ai, desculpa, cara, o que é que você tem agora? Eu tô com o iPhone, hein, cara, eu tô com o iPhone, né, mano, Polo 20, 17 Pro Max? É, ou 12 ainda, que 12, é, ó, mentira, falando? Olha só pra você ver, só pra vir buscar esse negócio aqui, ó, olha, já acabou o gasolina, Tá doido? É, mano, esse 3B é uma beleza Só nunca compro aquele caminhão DAF, cara Por quê? Fiquei capota, o tempo todo Tô mexendo no remato da QT, de cabarrado e não consegui acertar Não conseguiu? Não tem mais não Eu tive esse DAF, que eu comprei barato, achei que tava sem vantagem, o cara tava lá se livrando Ele é 700 mil na conta, eu paguei 300, viu Você acha que ele tá abafando? É, é mesmo assim eu vim de dinheiro com 400, gente Aí, depois eu comprei aqui a Scania, ó Oh my god, acho que era, não sei se era 140 Passou, tá precisando pegar um caminhão, não vai, né Esse aqui, esse aqui, nossa senhora, na peleja Eu não lembro certinho quanto que ele andava, não Cara que eu carregue ele, eu passo, eu passo de 100 Aí, passava Caminhãozinho bom pra você comprar depois se você quiser, a Scania, aquela P380 Eu consigo alugar esse aqui, do jeito que era antigamente Como assim? Vou deixar ele arrendado no bote Tem não, não tem como não Agora tem que alugar pro pessoal, né É Nem sei se compensa alugar esse tempo Não é fácil você vender e comprar outro O que é isso, Mike? Você jogou era o truque, não, cara? Joguei, mas não no teclado Ficou assim, entendeu? Ficou Caminhão, você foi lá na frente e voltou, tá entrando dentro do caminhão, velho? É, eu entrei dentro do caminhão porque Eu tava O caminhão tava muito na frente Tá muito perto Então, mas você só tem que afastar e voltar, não precisa ficar, deixar longe Você só afasta e volta Com o negócio aí que dá certo E aí E aí E aí E aí E aí 10 km, vamos fazer um ganha-pão, rapaziada Pegar lá pra cima Então, agora você vai pegar lá pra cima Aí você já desce e pega a madeireira Aí você já não desce vazio mais Ah, tem como eu passar lá e descer pegando uma madeireira Eu não sabia descer, eu queria Eu já desci vazio uma pá de vez É ou não é, rapaziada? A galera via, mas na live eu descia vazio uma pá de vez Ele desce, pega a madeireira e desce Tem carteira já, ô, ô, Marcos Tem carteira já, ô De caminhão aí É, tirei todos É, o caminhão tem documento Tem documento Eu tô na lei, mano Eu tenho que prender esse caminhão seu, mas não vai dar louco, cara Não, eu tô todo na lei aqui, ó, o documento aqui, ó Ah, trouxa Tô de carteira, tô documentado, com cinto de segurança Não, eu tô bebendo álcool há 14 dias Ele tem que levar esse caminhão seu, mas não vai dar louco, cara Tem como levar, irmão O caminhão tá todo ok, todo legalizado Vou plantar um sangue desse caminhão, deixa eu ver Não vai plantar nada Não vai plantar nada Ó, tá sendo preso, trago de droga Mas que isso, velho Ó, a carga aí eu peguei ali na farmácia, entendeu? Não me falaram o conteúdo, entendeu? Tá preso, cara O cara tá querendo fojar pra mim, gente Deixa não Mano, você tem noção Eu nem enxergue o clínico, já tá meio crento, ó Pra mim você tá passando o clínico Não, já tá meio crento Já o clínico está aí Você tá onde pra sair? Eu tô, eu vou passar aquela outra coisa Viu, passou o Santana lotado aqui Eu acho que era o Santana Não vi a placa, não vi nem o modelo Não vi nem a placa Isso passou lotado Fala pro padrão Eu vou falar hoje Manda lá o contato dele, eu vou falar Irmão, viu o bilhete Olha lá, passou o remoto agora, B6 Agora Você não viu o Santana lotado, mano? Foi dentro É, eu vi ele Hã? Ele chegou, ele chegou na, no Paraguai Na cansa do Paraguai Ó Isso é de lá, hein? Caridade, cara Olha que vale Não sei, não fui lá ver ainda não Olha o GPS Olha o GPS da Tchaclutu 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 Ganhar mais dinheiro Ganhar mais dinheiro? É Não sei te falar, eu vou falar a verdade Eu fiz pouca viagem, fui lá e vendi o caminho Ah, é? Aham Aham Eu tô acusado, eu não consigo te guiar É, é pra ir mesmo onde você tá indo Nossa, eu tô abrindo Ah, é aqui que eu posso funcionar esse carro? É É É, bom que dá tempo pro cara sair lá e ser feio Só tem a... Nossa, a galarda ali, viado Eu queria uma galarda dessa pra sair com as minas, ó Né? Eu já vi uma bicicleta da rede de realça ali A mesma Do mesmo jeito Do mesmo jeito Já viu? Eu vi a... Eu vi a SPJ Aquela... Lá naquela... Uma concessionária grandaça lá em BH Lá, uma branca lá Lá na Rasgabalha, eu acho Eu vi uma... A SPJ Lá na Que Carro Indecente Música 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 Escocado... Macho, macho... Eu vou pegar umas madeiras aqui... atrás... Lá eles... Que vez... Pô... Pô... Vou botar aqui noro capacete no pude... Parei jogar... Oi? vou botar o faz-rame para baixar mas agora vai levar madeira vai levar madeira ele gosta de levar madeira tem que subir você quer levar madeira lá o cara Cara, o cara já tá ali, já é íntimo, já é íntimo assim. Você tá vendo, cara? Tô vendo, cara. O cara já tá rolando assim, tá? Com um beijinho pra bote? Onde é que eu tô indo? No meio do mato. Pegar madeira, olha lá ele, ó. Você vai pegar a madeira, cara. Depois tem que carregar a madeira tudo atrás. Não carrega automático, não? Não, é nada. É piadeira também. Mas o que eu tô fazendo? Vai ter que voltar. Eu não sei, a light tá atrasada. Eu não sei o que você tá certo. A gasolina tá cara, hein? Você passou do lado do lugar. Você viu a esquerda. Aaaaaah! Aaaaaah! Uma vontade. É. Ah, eu quero aí que eu subisse um monte de chip aqui. O que eu tô vendo. O GTA 6, velho. Será que você vai rodar? Será que você vai rodar? Será que você vai rodar? Será que eu vou aqui? Será que eu tô de rec? Eu não sei, a light tá atrasada. Eu não sei nem onde você tá, cara. O que eu vou rodar? Meu irmão, a cachorra deu pra arrastar o negócio ali da... Ah, pronto. O pneu dela ali que tá chato. Bora, meu filho, você não vai segurar onde? Ele conseguiu atolar a empilhadeira mesmo, né? Conseguiu mesmo, nossa. E agora? Como que você fez isso, cara? Eu sei lá, meu irmão. Ele só adou. Pior que ele do Fernando. Como é que é ninja aqui? Eu tô ali, é criadeira. Ah, tá de saco. Pega o caminhão lá e empurra ela aí. Olha nela. Perta. Caminhão, só pra ela ficar no giro. Tá só um cara com fusca lá embaixo lá. Acho que era um fusca mesmo. Acho que... Acho que bugou mesmo. Acho que nem tem esse sistema de atolar mais. Choveu, pô. Eu tô olhando ou não? Eu acho que isso aí tá mandando essa dormica. Tô de noite lá. De noite é um monte. Tô de noite, não tô aqui, né? Tô de noite. Tô de noite é um monte. Tô de noite. De dia não tô aqui. Aí. Pronto. Quero levar o clube fora Então o R.R. também Mano, amanhã eu volto, tá? Beijão com o coração Vai, 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 vai É bom, gente Meu Deus, um abraço